Correu Celso Estrela, uma das principais referências da aviação civil aqui em Cabo Verde. Celso Estrela foi pioneiro da aviação civil cabo-verdiana e foi o primeiro diretor da aeronáutica civil em Cabo Verde, além de ter também uma grande influência na cultura aqui em Cabo Verde. Celso Estrela foi uma figura incontornável da história da aviação civil de Cabo Verde. Faleceu ontem aos 89 anos de idade. Celso Estrela foi o pioneiro da aviação cabo-verdiana e primeiro diretor da aeronáutica civil em Cabo Verde. Com um longo percurso profissional e uma vida cheia de atividades, Celso Estrela iniciou a sua carreira na aviação no serviço de meteorologia como ajudante de meteorologistas, depois passou a ser controlador de tráfego aéreo para mais tarde exercer as funções de chefe de serviço de tráfego aéreo. Foi ele que implementou a aeronáutica civil de Cabo Verde e que lutou e conseguiu reaver a Fira Oceânica do Sal após tensas negociações com a França e Senegal. Com a criação da Empresa Nacional de Aeroportos de Segurança Aérea, ASA, como empresa pública, foi diretor do aeroporto, passando depois a diretor-geral da ASA, tendo sido também o primeiro diretor-geral da aeronáutica civil em Cabo Verde. Natural de Santo Antão, com mais de 65 anos a viver no Sal, Celso Estrela é pai de dois filhos, José Pedro e Carla Andreia, e na vida privada gostava de fotografia, desporto, desenhar, pintar e foi amante da natureza, da jardinagem e da pesca. Música 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 Música